Gente, começou neste mês a venda dos autotestes de Covid-19 direto no balcão das farmácias. São Paulo e Rio de Janeiro foram as primeiras capitais, mas o produto já é encontrado aqui em Três Lagoas. É isso mesmo, Tati? Os autotestes para Covid-19 foram aprovados em fevereiro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas só chegaram as farmácias neste mês. Em Três Lagoas, o produto está sendo comercializado em somente uma farmácia de rede. A reportagem verificou em seis estabelecimentos e apenas em um foi encontrado o teste. O produto é vendido a R$ 70 e é mais em conta em relação ao teste de Suab, também ofertado na mesma farmácia, que custa R$ 100. O exame em laboratórios é ainda mais caro, varia entre R$ 100 e R$ 150. O autoteste é um exame semelhante ao teste rápido de antígeno da farmácia, mas que pode ser feito em casa, sem a necessidade de nenhum profissional de saúde junto. Esse autoteste é capaz de detectar a presença do coronavírus no organismo com mais de 99% de assertividade. E o resultado fica pronto em 15 minutos. Mas há quem possa duvidar de tamanha assertividade. Uma enquete lançada no portal RCN67 perguntou aos internautas se eles confiam na precisão do autoteste da Covid. Resultado parcial mostra que 66% acredita, ao passo que 33% não confiaria. Nas ruas, tem Três Lagoense desconfiado e tem morador convencido do autoteste. Ah, se for um teste eficaz, igual o da gravidez é, lixo, sou a favor, sou a favor. Aí a pessoa já tem a sã consciência que ela está, ela já vai no procuro médico, já toma os medicamentos e já se isola. Pra mim, tranquilo. O que não pode é ser um preço abusivo. Não, com certeza, né? Com certeza. Se for tipo de gravidez, baratinho também. Aí até uns R$ 50,00 acho que tá ótimo, né? Porque, como vemos, estamos no Brasil, né? Com certeza não vai ser. Acho melhor ir no médico, no posto, saúde, que sai realizado já, com certeza, né? Porque fazer o autoteste, depois a gente pode ficar na dúvida, não vai saber entender. É, muitas vezes já faz, na hora não dá, né? Depois de cinco, seis dias dá. Então, eu acho que o certo é procurar um médico. Eu acho interessante, muito interessante. Imprescindível pra continuação do tratamento da pessoa, né? Porque aí, provavelmente, posteriormente ele procura um médico. O Brasil conta com pelo menos seis autotestes aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E já estão sendo vendidos em rede de farmácias, de maneira online e presencial. Dos testes autorizados, cinco são do tipo suave, aquele que utiliza o cotonete pra coleta no nariz. E outra é feita com amostra de saliva. Além disso, a Anvisa informa que não é permitida a venda de autoteste em sites de e-commerce, apenas nas páginas das farmácias. É o que orienta o presidente do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul, Flávio Chinzato. O autoteste, assim que adquiridos, deve ser feito e orientado por profissionais da saúde pra que seja feito de maneira correta, tá? Pra que vocês possam executá-lo e não ter um resultado de maneira errada. Também há preocupação de compra de kits ou de autoteste de origem desconhecida, principalmente pela internet. Então, tomem muito cuidado com isso. E principalmente comprar um autoteste de origem reconhecida e com o registro da Anvisa para nos resguardar, proteger a nós mesmos, a família e a sociedade. O autoteste é indicado pra quem tem sintomas, como tosse, febre, dor de garganta ou cansaço excessivo, podendo ser feito entre o primeiro e o sétimo dia de sintomas. Se o mesmo der positivo, já entre com as medidas de biossegurança e isolamento e procure uma unidade de diagnóstico, seja farmácia, drogaria, laboratório, unidade de saúde, para confirmação do resultado positivo. Porque este deve ser notificado às autoridades sanitárias para as devidas providências.